Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Espera aí galera, a gente está rolando aqui no meio açaí A arrecadação de alimentos Onde a gente recebe pessoas Para mostrar o seu talento Então alguns meses atrás Um mês vocês vieram cantar E hoje está fazendo parte da Mansão Maromba E a gente está com a Luciana Rafaela, Lisboa E você canta sertanejo? Funk? Doze Molas é o que parla Não, mas eu vou mandar meu sertanejinho para vocês É assim ó É que tinha tudo para dar certo Ao contrário, deu foi tudo errado Só queria Netflix e um colchão E ele só amigo em futebol Bastante de comidas do iFood Ele só come frutos do mar Quem disse que os opostos se atraem? Tá jogando conversa pro ar É que eu sofri demais por você Quase me acabei de beber Quer saber? Quer saber? Me trocou por festinha e balada Preferiu ficar nas madrugas Quer saber? Meu maior erro foi você É que eu sofri demais por você Cara, e aí, Rafa? Vamos, Masha? Vamos, Masha Sei que eu sofri demais por você Quase me acabei de beber Quer saber? Quer saber? Quer saber? Quer saber? Ó Me trocou por festinha e balada Não dá pra fazer essa música mais curta E ter a voz de um homem falando Me desculpa, eu te perdi Mano, a minha mente vai longe, entendeu? É tipo assim, é É tipo assim Continua, só pra hora que eu falar Termina, entra a voz de um homem falando Aí ele fala Eu não sei Tipo assim, me desculpa pelo que eu fiz Hoje eu vi que te perdi É visão, mano Eu sou bom na visão A galera desacredita Tem uma música do Zé Felipe Que ele coloca uma travezinha É tipo isso, galera Mano, eu tenho uma visão minha Da opinião minha, porra Vocês ficam me criticando Você entendeu? Então, tipo, você tá falando de arrependimento Só que o Mano vem falar de desculpa Puta, me desculpa, te perdi E eu quero voltar Aí você Não vai dar mais pra voltar Porque eu conheci Um com a mesma fita que eu Isso, é aí Aí ele pedindo desculpa Me desculpa, eu me arrependi Me desculpa, eu me arrependi Isso Me desculpa Me desculpa Falando, né, entendeu Não dá mais pra voltar Eu quero voltar Atrás Lembrar Ele fala Me desculpa Que nem você falou Não dá mais pra voltar Atrás Entendeu? É Vamos fazer essa aí Hoje aí Lá na live Curte pra caramba E pode ser Uma mistura, galera Vocês desacreditam Mano, tá montando Um time x-meia aqui De música, mano Olha esses meninos aí Quantos anos? 18 17 21 20 É a potência Olhem bem esses rostos, galera Salvem Tem mais uns perdidos aí Mas vamos transformar vocês A regra número um Me escutem Não perguntem por quê Sim Sim? Sim Então é macha Porra, vejo Tu é, muda Tu tem que explorar mais o Tudo, mano O dom é fim O dom, né Porque, às vezes Eu nunca tive um dom Era bom eu bater figurinha Mas, porra Não é nada Mas, às vezes, pessoas Já vi amigos Muito fera na época Com vários dons Mas, ao decorrer da vida Amigos Pessoas puxando pra baixo Famílias deixando pra baixo Te fazem Esquecer que você tem um dom Fazem esquecer que você tem um potencial Mas, aqui na Mansão Maromba Aqui, no Toguro Eu vou lembrar vocês todos Vou lembrar vocês todos os dias Cobrando réus, não é? É Rios Lembrar vocês todos os dias do quê, pai? Música nova Todo dia, não tô? É que você tá meio afastado, pai Ela vai conversar A parte de segunda é macho, pai Antes de eu pedir música Você já vai sair cantando nova Tá, fala pra galera Me seguir lá Luciana Dádio Me seguir também Me seguir Ajuda a orelha dele Ajuda a orelha dele aí, família Pra ele botar uma roupa Calma, calma Mas tem um porquê Eu sei porquê Tem um porquê Eu tô ligada A hora que tua música estourar, pai Tu vai entender O que que eu tô fazendo com vocês Olha, magia Mas escuta e me pergunta o porquê Sucesso leva tempo Mas tu tem potencial nessa música Canta ela de novo, vamos lá Vai, você já pegou o refrãozinho? Mas ela é maior Canta ela completa Completa? Eu cantei que eu perguntei Canta que eu perguntei Canta que eu perguntei Canta que eu perguntei Canta porquê É que tinha tudo pra dar certo Ao contrário, deu foi tudo errado Só queria Netflix e um colchão E ele só amigo em futebol Gosto de comidas do iFood E ele só come frutos do mar Quem disse que os apóstolos se atraem Tá jogando conversa frua É que eu sofri demais por você Quase me acabei de beber Quer saber Quer saber Vai Me trocou por festa em balada Prefiro ficar Mas esse quer saber Tinha que ter uma resposta Quer saber Eu Isso Você Aí ele com a música O outro tom Me desculpa, mas eu me arrependi Nanananana Tem que rimar com arrependi A música é boa Vocês acreditam, mano Me desculpa, mas eu me arrependi Me desculpa, mas eu me arrependi Falta pra mim Me desculpa, eu me arrependi Me desculpa É Olha lá, como que é? Me desculpa, eu me arrependi Foi um erro A gente falou aqui É, foi um erro Mas a gente falou aqui Só que Olha o clipe Aqui é visão, porra Ainda na serenata, porra Ela cantando lá de cima Videoclipe simples Que lá não tem verba Não, isso, isso Mas é isso, mano Vocês lá em cima Ela cantando Tipo, meio que chorando E ele lá embaixo Com o violãozinho É Me desculpa, mas eu Me desculpa Eu me arrependi Eu me arrependi Foi um erro, mas eu estou aqui Foi um erro, mas eu estou aqui Me dá uma chance Volte pra mim Volte pra mim É Estou Reparando o meu erro Reparei Reparei que você É a mulher da minha vida Aí estou completa Vamos lá É isso, é isso Me desculpinha Aí isso finaliza a música Uma pena O tempo passou Isso Caralho, visão Eu tenho cruzão Eu tenho cruzão Mas não, meu Me preocupou Com o festivo É Prefiro ficar nas madrugadas Quer saber Meu maior erro foi você Me desculpa se errei com ti Hoje vejo e me arrependi Quer saber Ai, estou bonito demais, né? Meu maior erro foi deixar você Pai, o clipizão vai ser de terno Chorando, tipo, meio triste Realmente a música tem um poder Olha que visão A música tem um poder depois de criada Mas pra gente criar A gente tem que ter esse poder Então tem que transmitir tristeza Tem que transmitir tristeza, alegria, felicidade É isso, pai The Voice de quebrada E a gente vai ter um ao vivo aí Com os nossos juízes Caçando talentos aí pelo Brasil A ideia é boa Inovando Tamo junto, pai Cantou, vai sair no nosso canal Aí gravamos E a Masha Tamo junto Tá sendo distribuído alguns alimentos Aí todo alimento arrecadado aqui no Açaí Será distribuído Nas comunidades Deixa o like Deixa o comentário O Match Masha é nóis